Vamos falar do passado dos nossos queridos irmãos Da festa dos padroeiros São Pedro e São Sebastião Querido Padre Floriano Guardamos no coração Nesses versos eu revelo O nosso amigo belo Um homem de religião Com o amigo binato montava o barracão O velho Chico fracasse um encanador dos bancos Senhor Inácio Momesso Que fazia a instalação Bem ligeiro e bonitinho deixava tudo prontinho Pra quermecer do pingadão A equipe do churrasco Pessoas bem competentes Comandante Nisanzinho Trabalhando diariamente Junto com Nécio Mariano O hominho do pé quente Também com Lazinho Franco Eles aguentavam o tranco Atendendo a toda gente Até o Chico Raimundo Que era bom no repente Com seus versos agradecer Com seus versos agradecia Nosso Deus onipotente Com seus versos agradecer Com seus versos agradeceram Tушinho Iam temperando frango E assando a leitoinha E pra festa eram mandadas Para serem sorteadas No sorteio da tabui Tô escrevendo essas linhas, mas não pensem que estou louco Tinha o Serginho, o Supertinho, o João Domingo, o Siluto Fazia um leilão de gado, sempre na hora do almoço E pra animar a festinha, servia uma caipirinha Era pra tirar o gosto Tenho tudo isso guardado no fundo do coração Jau e Sebastião Aranha, dois grandes companheirão O Guerino na sanfona, fazendo o nosso bailão Que festa maravilhosa, era a coisa mais gostosa Ver aquela união Paro de escrever agora, as mãos estão a tremer Se ficou alguém de fora, tentem me compreender Minha emoção é grande, é de tanto bem querer O pranto dos olhos rola, a saudade me devola O peito começa a doer Música Música Legenda Adriana Zanotto